Ai que droga, jurava que eu ia matar o cara, ainda fiquei pensando como é que ele é tão rápido, ali onde eu marquei viado, no azul. Não, mas ali também tem. Tem uns dois comigo aqui. Não tem bala. Quatro placas time, passa as quatro placas. Minha costa, minha costa, minha costa, minha costa, chegou aqui, marcado aqui, ó. Em chão. Ele tava... Pulou, chão, chão de novo. Ah, mano. Pegou os dois? Toma, trouxa. Tá vindo mais dois aí. Meio de pistola dupla cê ganha. Tem um no meio, tem um no meio e chegou outro. Aqui eu quero... Ai, caralho. Eu tô renascendo agora. Esses moleques são zica. Já tô na sétima kill aqui. Ajuda, ajuda. Ah, mano. Se mata logo, mano. Ou não? Não, eu falei, mano. Se mata logo. Free killer, você é o único alive. Corre, free killer. Já joga essa caixa de mais de mais. Pega o rapel e sobe para cima de novo. E, ah, vamos mudar de localização, time? Quem pegou o helicóptero inimigo? Queijo. Inimigo. Ia pegar o free killer com as calças na mão. Mano, é dois times lá. Eu não quero voltar mais lá, não. Ah, eu tenho que voltar lá, porque eu não tenho arma. Não, mas a gente se reestrutura agora, porra. Ainda dá tempo. A gente tem dinheiro, 13 mil. É só a gente se juntar aqui para o fundo. O queijo? Tu não conhece esse buraco aqui, o camper master? Ah, mano. Deitei três, não. Dois. Olha aí, lugarzinho secreto. É dois times lá mesmo, viu? Melhor do mundo, desce aqui comigo. Time. Eu morro afogado. Eu vou jogar até um volt. Eu tenho nove kills, é? Eu vou jogar um volt para vocês, se vocês vieram comigo. Pega o self. Você vê como é que entra nesse aí? Esse aí é aquele perto da praia? É pelo chão. Tem um buraco aqui. Uma porta. Aí não dá para chamar as caixas aí, não? Cadê o resto de vocês? Se não der para jogar as caixas, eu vou comprar só o avante, mano. Muito dinheiro. 15 mil. 15 mil. Mas não dá ainda, tá faltando. Alguém não deu dinheiro. O Carumbé não deu dinheiro. Toma, Carumbé. Deixa o dinheiro, deixa o dinheiro, deixa aí. Vai, vai, cadê o dinheiro? Eles estão se matando para lá, velho. Ó, está caindo ali em cima. Foi vocês que jogaram? Foi, foi eu. Vamos logo se aprumando para cá, para cima. Pegar um spot por aqui, assim. Não vai, não vai, não vai, não vai. E vai... Pode aparecer aqui. Quebrado. Mano, se não for lá, eles vão... Eu tenho um esquadrão inimigo rastreando você. Tente evitar ele. Levem seu esquadrão para a zona segura. Ninguém pode ficar para trás. Eu sinto cheiro de medo. Eu tenho uma fumaça. Vai ter que sair, velho. Não, não, não. Vamos ficar aqui. Não vai, não vai, não vai, não vai. Dá para subir por aqui, ó. Então, olha em cima. Vem aqui, estão chegando aí pela direita. Está vindo aqui, está vindo aqui. Deitei lá em cima. Em cima aqui. Olha, está em cima, bem ali onde eu joguei mesmo. Não foi. Três seguidas, back to back to back. Ah, não. O pai aqui, ó. De novo, né? Três vezes. Eu matei de baixo, ele matou de cima. Olha aí. Eu atirei nele, ele correndo. Está vendo só como a minha carro foi a melhor dessa vez? Caralho, o Silver morreu 18 vezes, mano. Mas eu matei... Ah, isso é normal, caralho. Não vem com essa, não, que se tu não notou isso, não é novidade. 29 vitórias agora, ou é o friquilha? Oi. A minha é? Eu te mandei. Regacei o cara no ar lá, você viu? Ele pulou lá... Ele pulou na prisão, morreu no ar. Rapaz, finalmente esses aparelhinhos aqui começaram a apagar de novo. O meu fornecedor não estava muito bom, não, velho. Sei o que estava acontecendo. LMS. É. Os caras de pistolinha dupla, e eu matando eles com a pistola do chão. Você viu que tem um easter egg da pistola do Black Ops? Só que você tem que achar a pistola no chão, mano. E lá no Ressurgência. Aí se você achar ela, você tem que matar alguém com ela. Se você matar alguém com ela, você já desbloqueia a blueprint. O que você tem que matar alguém por aí? E aí 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 é o pesado e pesados e Sobran pesado a munição de velocidade E pra perto pra perto pra perto é a Striker 9 Então bora Eu coloco Boca quebra chamas Acoplamento Protetor de mão Protetor de mão Como é que é o nome? DR6 A munição é Alta granulidade Carregador de 50 E coronha Striker E manda agora Vai mandar ao vivo De longe, né? Lá do Brasil Caramba Os caras estão jogando Um da Inglaterra Um da Itália Um do Canadá E outro do Brasil Tocou a força aqui, mano É que pode Agora desse Dá certo Eu tive essa juventude aí É difícil ter um relacionamento Porque era caro Porque era caro ficar comprando cartão Ou ligar pros outros Aí conversar Eu passei um relacionamento desse Nossa, mano Ficava no orelhão No orelhão, né? Pra pausar Pausar o orelhão E você lá pendurado E aqueles cartão Eu peguei a ficha e o cartão Mas o cartão Foram as melhores, mano Aqui Altos cartão Diferenciado Dava pra fazer coleção E o caralho Pode crer Depois dava pra trocar Os cartões Que tu colecionava Com a galera Ai Porra, se eu ganhar mais duas Pela primeira vez Eu vou fazer o contrato dos campeões Embora time Eu Acredito A fórmula continua a mesma A gente cai ali Toma uma pisa Morre 17 vezes Até eliminar o cara Até os caras perderem Porque desistiram De tanto matar nós Até desistir Ai, caralho Ah, mas é mais de um Fique esperto Tem alguém com a gente Aí embaixo Aqui no bagulho de trocar arma Cadê o resto? Cadê o resto? Tem um sniper lá do barco Atirando Que esperto Achei minha arma Onde? Do barco Tá atirando Tem gente aqui com a gente Também Que tem o nome De alguém aqui Em cima Vocês tão atirando? Atirei colete Dos caras Aí Onde o cara Tá ali Quebrou? Caiu 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 Vou tentar finalizar Pra ti Finalizei Boa Joga muito Dinheiro na loja Dinheiro na loja Ô, ô, sniper ali no barco É dois Quebrei a placa de um Passa a placa de novo Quebrei tua placa Ai, me deitou Não me rila Não me rila Não me rila Não me rila Tá no Coisa amarela Ali, ó Os caras tentando Fazer a nuke Beleza Deitei um E finalizei Faltei de cima Né Tá, o dinheiro Tá na loja Tá faltando Aqui Tá faltando Só Ó Vou drogar mais Pode ser Entrega de armamento Aliada A caminho Que granada, mano Eu peguei nada Fui eu não Ó, tem o tal de upgrade Tomcat aqui com a gente Ó Tentar o de upgrade Tomcat aqui No microfone aqui Compra um Compra uma mini Minivante Daquele aí, galera Quanto que é É dois mil Cada Sempre compra Essa parada Aqui Compra o dinheiro Aí, sir Seu, o dinheiro Eu não tenho Caralho Compra, caralho É dois mil Arrombado Mas eu não tenho Quem tem É o queijo Como é que eu vou Comprar Avanti Ixi, a minha televisão Quer desligar Caga o controle Mentira Ih, vai desligar, mano Caga o controle Ai, que furada, mano Eu nunca passei por isso Na minha vida Preciso do controle Ai, parço Aonde é isso? Ano amarelo Ano amarelo Vai ter liquidação, né? É melhor que seja Perfeito Só concorda Os caras estão se matando Por causa da nuke Esse cara que estava aqui perto Upgrade Tamo cat Atrás da caixa Atrás da caixa O que tem? Comprei dois bants E sobrou Sobrou 500 E o dinheiro? Matei E a arminha, gostou? Mano, o dinheiro aí Compra vant, mano Eu comprei o que dava lá, mano Comprei o ataque aéreo Comprei dois bants Toma aqui, ó Seis mil Vou soltar um Soltei um Ó, dá pra nós pegar a prisão? Dá, né? Tem quatro O menorzinho de sempre Então vai Se a gente não meter a cara O teto, né? Tem uma escadinha aqui do lado Lembra disso No teto No teto daqui tem Pulou aqui pra essa casa Um Pulou dois Tem inimigo descendo no teto Esse caiu Caixa de bala Ninguém tem, né? Ó, cuidado pra não entrar aqui Freakiller Onde a gente tá, viado Então é eu e tô aqui Eu vou Olha, mas tu não fica exposto Pra esses caras daqui da frente Não Beleza, então É isso Eu tô seis Tô só Tô só pegando os PQD Eu tenho um ataque também Eu tenho um vant Ó, eu tenho nome aqui embaixo Tem nome Aqui, bem na entrada Foi Onde que é a escada lateral Que sobe aqui Que vocês subiram Ah, tá Não perde placa Aonde? Ó, eles mandaram o aviãozinho A gente, ó Erraram Errou Quebrou? Mano, o aviãozinho foi embora lá pro céu Peraí, peraí Mano, a gente tem que descer, hein? Vamos descer agora? Ah, ali, ali Aqui tem não Aqui tem Mano, a gente tem que descer Já fui, já fui Mano, mas acho que cá em cima É cilada Vamos descer Vou ver se eu pego alguém aqui Ah, não Tem mesmo Dois, três Não, vai ter que segurar Queijo, se sobrar mina, você me passa Ixi Deitaram Mataram Esse lugar ficou ruim pra ficar, hein? Tá vindo um time daí do gás Três Tão tomando Missão de campeão mal suscetida Oi Não, eu quero mina Aí, vão entrar aí Atrás aí, gente Muito bom, muito bom Mais um Cadê a mina? Nove Oito Dois Embaixo Tem dois brigando Embaixo Joga a bomba lá Joga a bomba lá Boa Caramba Era pra te jogar a bomba Corre Nesse prédio que tem Tomando gás Você tá tomando gás Boa, outro, outro Caralho Caralho Muito bom, mano Muito bom Muito bom, mano Eu senti o cheiro dessa vida Nunca duvidei Nossa, mano Mano Nunca duvidei Mano Mano Mas se liga no bagulho Eu troquei de arma Ele já tava tomando dano, mano Não, mas se liga Eu troquei de arma Porque a bala acabou E aí a arma da outra bala Ah não Eu troquei Ou a bala acabou? Sei lá, mano Ah não Eu troquei, mano Puta, velho Não, a bala acabou, velho Na real Não, eu tava vendo Tu não tinha a bala E você viu que apareceu bala Depois que eu dropei ela de novo Cara, depois que acaba o jogo Depois que acaba o jogo Dá bug, porra Mano, eu vou olhar aqui Mas pelo que eu entendi A bala acabou E tu trocou de arma Porque a bala acabou E aí não tinha outra E o cara morreu Que isso A gente ganhou Já ganhando quarta seguida Aqui Três seguidas Com os bonitos Deixa eu ver 50 balas eu tinha Aí eu deitei Finalizei Não, eu troquei Trocou? É que eu já tinha na minha mente Eu já tinha na minha mente Que ia acabar a bala Então eu troquei Antes que ela acabasse Tinha 18 balas ainda Mano, mas a gente matou Nada Mas a gente evitou A caçada dos caras Foi Eu fiz 6 kills Mano Eu não Ninguém